E aí a pergunta é, a gente pode lamber vela? Hum, será que pode lamber vela, gente? Será? Então deixa eu ver. Eu vou acender. Primeiro eu cortei. Não sei se vocês sabem, mas a gente corta o excesso de pavio, porque esse pavio, quando ele queimar, quando ele carbonizar, vai ficar aquele cogumelinho, que eu chamo, que é aquela parte preta. E essa parte preta depois pode cair dentro da sua vela, ou ficar com uma chama meio estranha. Então corte e deixe com aproximadamente meio centímetro. Perfeito. Também porque o pavio já chega na cera ou no óleo, tá? E ele já acende forte. Não sei se vocês conhecem, mas isso é uma vela lambível. É uma vela que você pode lamber sim. Essa é uma vela que ela tem um cunho super afrodisíaco. Hum, tá lá. Deixa eu chamar a pessoa do... Vem cá. Olha, e aí, Mi? Será que pode lamber vela? Ah, pode, porque eu já fiz o teste. Vem cá. Para uma aula muito sensual. Deixa bem quente. Como a gente faz? Ela não sobe demais a temperatura. Então você deixa, faz uma pocinha, você apaga, e aí você usa o que tá. É, tá ó, profissional. A ideia é você deixar alguns minutinhos, essa parte superior, criar realmente aquela poça. Criou, apaga. Por quê? Nós estamos falando sobre propriedades aqui, como, por exemplo, o óleo de coco. A gente usa óleo de coco, pode ser o Copra, pode ser qualquer outro, tá? Mas o óleo de coco, ó, é o principal produto daqui. Segundo produto, cera. Tá? Pouquinho. Só para endurecer mesmo. E não ficar algo que você vai colocar o dedo, ele vai estar mole. E aí tem os segredinhos da história. É uma receita muito fácil. E um produto que se vende, não muito barato. Um produto valorizado, para falar a verdade. Por quê? Porque quando você encontra velas de aproximadamente, tá? 50, 40, 50 gramas, a gente tá falando de 58 reais. A gente tá falando de uma vela que já é bem valorizada, porque dura muito. Acendeu, virou essa poça, joga na mão. E quente no corpo da pessoa, pode? Ela vai baixar, ela não vai queimar. Pode. Não me desiste. Pode, porque não é tão quente. Calma, calma. Você colocar na mão, é só para não escorrer no lençol. Então você põe na mão, e passa no corpo da pessoa todo. Todo. Tá bom? E a ideia é que isso seja levemente adocicado. Levemente adocicado, com o adoçante líquido, que você entende que é o menos amargo. Tem gente que não gosta de adoçante, porque acha amargo. Mas eu vou te dar uma dica. O adoçante escolhido, com a essência alimentícia escolhido, não fica amargo. Não fica, porque a essência alimentícia é forte. E ela já corta qualquer parte que você não goste de um adoçante líquido. Tá bom? Vou pôr aqui do lado, para vocês, a receita. 25% de cera de abelha. Fácil. 70% de óleo de coco. Aqui a gente está usando copra, mas pode ser qualquer um. De cozinha mesmo. O óleo de coco puro, que a gente usa na culinária. 3% de essência alimentícia. Fácil. E 2% de adoçante. Para uma receita, agora eu vou colocar isso que eu falei para vocês, só que agora eu vou colocar em gramas. Para dois potes de 260 gramas. Esse é o pote de 260 gramas, é isso? 130. Ah, tá, desculpa. Dois potes. É o copo que era, aquele maior, né? 260 gramas os dois. Então, para eu fazer duas velas dessa, eu vou precisar de 65 gramas de cera de abelha. Vou precisar de 182 gramas de óleo de coco. 7,8 gramas. Traz a balancinha, porque eles vão achar que é impossível chegar nesse. A gente tem uma balança de precisão que eu comprei no Mercado Livre. Eu paguei, eu acho que, 38 ou 42 reais. E é uma balança muito legal que a gente está usando já, eu acho que há quatro anos. Tá, e a balança, ó, está intacta. 3% de 260 gramas, coloca na calculadora aí, no telefone, vocês vão ver que dá 7,8 gramas. Hum, obrigado. E está aqui, ó. Essa é uma balancinha, deixa eu virar para cá. Essa é uma balancinha que você coloca o becker em cima vazio, tá bom? Colocou vazio, liga. Quando você liga ela vazio, olha o que acontece, ela zera, ela já tara. Aí você vem aqui com, tá, a essência alimentícia e já deixa no que você falou, porque ela é bem precisa, ó. 24 gramas, 7,8, tá bom? E aí a gente tem, então, 7,8 de essência alimentícia. Nós estamos usando uma essência Dark Color, que é a mais comum, tá? E acho que é uma das mais aprovadas, porque é muito fácil de encontrar no Brasil todo. Essência de morango Dark Color. Tem lá no nosso site também para vocês, tá? É bem baratinho. 2% de adoçante. Nós escolhemos o Adocil, qualquer um, tá? Que você goste. Adocil, que é um adoçante líquido com sacarina. E colocamos 5,2 gramas. Desse jeito, com essa balança, fica bem fácil vocês medirem. Então, tá aqui. Desliga. E outra. Essa balança, ela vem com uma tampinha para você não deixar nada em cima e não desregular a sua balança. Muito importante, tá? Nunca deixe nada apoiado na sua balança. E agora, para a gente finalizar, já finalizar? Sim, é facinho, gente. Você vai fazer o seguinte. Obrigado, Minas. Ó, temperatura baixinha. Obrigado. Nós já temos aqui as ceras de abelha e o óleo de coco, tá? Esperando ele esfriar. A temperatura aqui já está em 50 graus. Minha acabou de medir. Deixa eu, de averiguar. Agora eu vou ver de novo. 50, exato. Olha, não mentiu, hein? Tá? 50. Ainda. Porque ela acabou de medir. Ó, agora, eu vou vir aqui. Quando eu jogar isso, tá frio, não tá? Já endurece. ali dentro. Não sei se você consegue ver ali. Será que dá pra ver? Eu vou pôr... Coloquei o adoçante, a essência, agora eu vou colocar o adoçante. Em seguida, eu vou mostrar pra vocês. Minha. Obrigado. Agora eu vou mostrar aqui, ó. Vê aí, ó. Que essa câmera consegue aproximar bem. Olha quando eu joguei a essência e o adoçante, o que aconteceu? Deu pra ver? Fica essa escultura ali dentro. Agora o que eu faço? Venho com a colher de silicone, raspo a borda, que já esfriou, e começo a mexer. Mas, Peter, eu mexo pra dissolver tudo e depois eu vou usar o soprador térmico ou colocar em cima do fogo bem rapidinho. Tá bom? Ó. Venho aqui, mexo. Olha que fácil. Ó como virou um creme. Olha o creme. Olha o creme que tá virando. Pode mexer bem rapidinho. Ó. Ui, quase caiu. Agora, eu sou apaixonado pelo soprador, né? Porque ele me ajuda muito. O que eu vou fazer? Venho aqui, ligo. Vou esquentar o biquinho aqui da panela e vou esquentar a borda. A gente colocou cera, não colocou? Quando a gente coloca a cera, gente, a cera é muito dura, correto? Se você fizer um produto só com cera, racha. E ela fica muito durona. Então, o que a gente precisa? A gente precisa aquecer a borda da panela pra que a gente consiga um trabalho bem fluido, um trabalho bem gostoso. Então, ó. a borda só. Pego a colher e já limpo a colher. Sobe até o cheiro de coco, sabia? E agora, vou aquecer a lateral. Isso tudo pra vocês conseguirem um trabalho, tá? Com qualidade, sem esquentar muito. Mas, Peter, eu posso usar? Meu soprador jogou minha etiqueta lá longe. Ó, posso esquentar bastante? Então, não, porque você vai ativar aí essa fragrância, tá? esse aroma, né? Perfeito, ó. Olha a textura. Não endureceu total. A panela tá quentinha. Voltou pra temperatura ou pro jeito que tava antes de eu colocar a fragrância, ó. Líquida é bonita, tá bom? Agora, a gente já colocou o pavio médio aqui dentro. Aqui são as tampinhas. E agora, a gente vai simplesmente colocar até a borda. Quando eu jogo, eu já jogo em cima do pavio, seguro aqui embaixo, ó, olha minha mão de baixo, segurando. Deixa eu ver. Um pouquinho mais. Fez isso, vem com o pavio pra mim. Mesma coisa, eu jogo no pavio. e agora. Ih, não deu, a Michelle mentiu. Mentira. Agora, a gente limpa a panela. Mí, será que você foi mão de vaca? O Douglas. O Douglas foi? Douglas, Douglas. Fica bastante na panela, tá, gente? Então, ó. Põe pro meio. É, se eu colocar um trisquinho a mais do lado de lá, já vai faltar do lado de cá, né? Mas mesmo assim, ó, limpando a panela, coloquei agora no mais baixo, que sobrou quase nada, mas a gente já limpa, o nosso cheiro é muito bom, gente. E o principal cheiro aqui tá o do coco agora, porque a fragrância alimentícia, nossa, gosto de criança, gosto de bala, né? Muito bom. Gosto de fazer, criança, tô brincando. Ó. Hum, ficou um pouquinho mais do lado de lá que eu acho que eu dei uma exagerada. agora, venho com o mais baixo, limpo o pavio, ó. Tá bom? Hum. É. Arrasamos. Mi, muitíssimo obrigado. Agora, vou pegar uma coisinha que eu derrouvei aqui no chão com o soprador, que é o meu rótulo. Olha o que você, não vou pôr agora que ele ainda tá frio, ainda tá quente. Mas lá no nosso site, nós colocamos pra vocês os rótulos, todos os rótulos dessa coleção, tá? E a gente vai colocar esse rótulo lá, editável, no Canva. Então você baixa o Canva no seu telefone, no seu computador e você consegue colocar aí o nome que você quiser e arrasar com seus rótulos, seu produto. E o melhor, entenda, leia sobre os óleos de massagem. É um óleo de massagem. Agora leia sobre o óleo de massagem lambível, aí você vai conseguir realmente entender público, entender qualidade de produto, tudo o que vocês realmente precisam, tá? Pra que as pessoas se estiguem ou que fiquem com vontade de utilizar. Agora, vamos lá. Agora a Michelle entra pra aquela hora. Ela fez assim agora. Eu tô olhando pra vocês, tava olhando ela aqui, ó. Apaga, porque fez a poça, ó. Vocês podem... É que lá na hora você não vai ter isso, chique, né? Que é baixar assim pra não ficar, ó. Pra não ficar o... a fumacinha. Mas, venho aqui, viro na mão, virar só um pouquinho, que eu não vou passar no corpo todo. Vira mais, hein? Ih, vem cá que eu vou te lamber. Me lambe, vai. Ó, passei na mão, esquenta. Nossa, escorrega muito. além. E a textura, né? Gostoso, né? Delícia. Hum, fala. Ai, Fifi, tô com medo. Gente, é bom mesmo. Fica roxa, não é a camiseta. Gente, é bom mesmo. Ih, desculpa, mas aqui a gente tem que fazer teste, né? Ainda bem que é só na mão, né? Que bebelha. que é o horário que eu entendi. Pode ter isso tarde. Gente, é uma delícia. Super. E o gosto também. É uma delícia literalmente. Literalmente mesmo. Como fazer a pessoa ficar roxa? Tudo bem. Quem falou que já tá acostumado é você, já tá acostumado comigo, ó. Tá vendo? Ai, me porra, ó. Aprovadíssimo. Como chama o namorado mesmo? Adriano. Adriano, Adriano. Tá delícia, viu? Literalmente, tá uma delícia. Adriano, tô mandando um potinho desse pra você, com a vela. Não, não. Obrigado pelo braço, pela experiência, gente, é bom mesmo. se a gente prestasse não ia ser desse jeito. Mas o mais importante, receita passada, entenderam que é muito simples, testem. Pode testar mesmo, porque você pode aumentar o doce ou diminuir. Eu acho que tá medida certa. Bem leve. Não vou zoar, tá? Não tá doce. Tá levemente doce, do jeito que eu gosto. Então, vamos lá. Gostou? A gente pode lamber vela sem. A pergunta é essa, tem que eu ter. A gente pode lamber vela sim. E o que a gente quer é dar uma apimentada nessas relações, que é um dos pontos mais importantes. E, pra gente sentir satisfeito também, tá? E a gente entender que é uma troca, quero like. Não esquece de dar like no nosso vídeo e também de comentar aqui embaixo o que você achou. Porque esse eu acho que vai dar o que falar, né? Aí a pergunta é, já usou óleo lambível? Hum, já? Como você, pode escrever aqui embaixo, não tem problema. O que você faz pra apimentar a sua relação? Conta pra gente, porque assim você estimula outras pessoas a realmente apimentar a relação delas também, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau!